Parabéns pra você, nossa maravilha, felicidade, muita felicidade. Hoje é o dia do seu aniversário. Fio, Jonathan Vieira, nesta data toda especial, nós, a família Caterna do Rock, estamos aqui para te desejar muitas alegrias. Ô, Jonathan, fala assim não, né? Fala do jeito que a gente sabe falar. Fio, curta a tua vida, meu brother. Louvado seja Deus. E é a data de hoje, viu? Que o Papai do Céu te abençoe muito esse dia. Em nome de toda a família Caterna, sou eu, seu amigo, você já sabe. Pra quem não sabe, eu sou o Pastor Simon. Pra quem não sabe, este é o nosso líder de louvor. O que eu tô falando assim? Ele tá na rede, né? Você que tá no Facebook, você que está assistindo no YouTube, pelo Instagram ou qualquer outro aplicativo. Olha, hoje é aniversário desse cara. Esse cara aqui é muito especial pra nós. Ô, velhinho! É assim que se falava na minha época de garoto. Ô, velhinho! Aí, se liga aí, John. Você é uma pessoa que a gente gosta muito nesse dia. E nos deseja muitas alegrias. Seus sonhos, seus desejos, seus desejos se tornem realidade. Aquilo que eu falo sempre, aquele jargão, né? De modo de todos os presentes, seja Jesus presente na tua vida. Viu, meninão? Curta o seu dia junto com as pessoas que te amam. Louvado seja Deus. Receba os parabéns. Sei que você recebeu muitas mensagens hoje. E vai continuar recebendo no decorrer dessa semana. Pois é. Enquanto o mês não vira, ainda é mês do seu aniversário. Mês do seu escolher pra transferir você nessa vida. Parabéns, meu irmão! Ô, glória! Família! A vida! Chama muito! A vida! A vida!